Fala povo, bom dia! Boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Vou mostrar pra vocês hoje como que a gente faz a limpeza do carrinho de patim Mas de vez em quando dá uma travada, né? Por causa do pó Então tem que fazer a limpeza, desmontar e passar uma... Querosene, exatamente isso Então, curtir e compartilhar pra ver isso, vamos lá Então pessoal, esse carrinho aqui, ele estava bastante sujo A gente em vez de filmar antes, primeiro limpa e depois mostra Mas aqui agora dá pra ver que as esferas já estão limpas, né? A gente já passou um pincel aqui, o que nós vamos fazer agora? Vamos passar um pouco de querosene, com um pincelzinho, pode ir Então, passar um pouquinho de querosene aqui E aí você passa o pincel dentro Pinta ruim a iluminação Bem devagarinho aqui, segura aqui por favor Pinta ruim a iluminação aí Calma, não tem coisa Aí Passa um pincel, cuidado pra não cair as esferas, porque se cair as esferas, meu querido Aí só chorando mesmo, né? Um abraço pro gaiteiro Então, sempre com bastante cuidado, vai passando o pincelzinho, vai girando as esferas Vou dar uma chave aqui Faz ela girar dentro do trilho, né? Dá pra usar até a prova grama Dá pra usar até essa peça aqui pra Girar elas Faz ela ir girando, né? Vai trabalhando aqui assim com ela Até que fique bem limpo Então vai limpando assim E jogando um pouquinho de querosene Pelosene não estraga, não resseca, tá? Não pode usar thinner, esses produtos não pode usar Não é interessante utilizar Proibido não é porque cada um faz da vida o que quer É Mas, não use Eu vejo você usando isso aí vai dar merda Por isso, se tiver bastante dinheiro, pode usar, né? Eu sou bravo Daí já liga pro cara mandar outros Isso E liga pra empresa mandar outros E bola pra frente Tá pessoal, então vai fazendo dessa forma aqui Até ela soltar bem as esferas aqui Né? Agora já tá Sai toda a sujeira Solta, tira a sujeira Formar um pouquinho de querosene Querosene é barato, não tá nem vinte reais o litro É Esse aqui é oitocentos e meia, foi pago dezenove pila Amadeus, pensar vinte reais por um carrinho desse Seu por, sei lá, quatro, oito, dez, doze carrinho desse É, tá barato Vale a pena, né? Tá barato Hum Então é basicamente isso Aí você limpa toda ela aqui Coloca de volta na máquina E sai feliz São todos felizes para sempre Como no casamento Feliz cantando Como nos casamentos, né? Não é assim? Não sei, nunca casei Acho que é Acho que é Eu tô com uma mulher ali faz uns dias já Se der certo o nosso relacionamento nós vamos casar afinal do ano É, bodas de ouro, né? É Ah não é? Vinte e cinco é prata Abraço amor da minha vida Tá? Então é isso Nada mais do que isso Então agora a gente vai fazer tudo isso nos quatro carrinhos Colocado em volta E acabou-se Acabou-se Filma aí o que eu sou mais bonito Acabou-se Eu quero a doce Nossa tio Pera aí Filmou bem Tá louco Encheu a câmera A câmera tava sufa Encheu a câmera Mas então pessoal O videozinho hoje Bem rapidinho Só pra mostrar Essa diquinha Rápida pra vocês Mão limpa Não posso pegar na câmera agora Não esqueça de curtir e compartilhar, né? Aquela coisa que tem que fazer Manda pro seu amigo E é isso Beleza? Um abraço Até o próximo video Beijo